Olá meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite aqui em Fortaleza, sou o pastor Paulo Sérgio Sampaio. Uma rápida passadinha aqui para lembrar você que na próxima sexta-feira, agora, sexta-feira vindo, nós vamos dar seguimento à nossa palavra, levando Deus a sério. A anterior foi dia 23, já temos aqui o vídeo do próprio site, aqui no nosso Facebook, mas nós gostaríamos muito de contar com você na próxima sexta-feira. Repito, levando Deus a sério, parte 2. Melhoras de Pedro 3, 12 até 18, falam o seguinte, umas rápidas pinceladas aqui. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam a iniquidade. Um pouco mais embaixo fala assim, porque se for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, é, na verdade, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o que é mal. Isso para aqueles que acham que é só vitória. Evidentemente que não, temos aí tribulações, aflições, problemas, mas o Senhor está conosco, e certamente, em meio a tudo isso aí, nós vamos conseguir vencer em nome de Jesus. Mas para isso, temos que levar Deus a sério. Conto contigo, na próxima sexta-feira, sexta-feira, me permito, aqui é dia 29. Então, dia 29, vamos estar gravando a nossa palavra e contamos com você, sua audiência e o seu compartilhamento. Um abraço, a paz do Senhor, até sexta-feira, se Deus quiser, porque Ele adquire.